Olá, bom dia, webespectadores! Vocês estão assistindo a TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular através do YouTube, através do Facebook e também através do aplicativo TV Itajubá. Vamos aos destaques da edição de hoje do Jornal de Itajubá. Esclarecimento sobre a polêmica dos rodeios aqui em Itajubá, nós vamos apresentar uma matéria completa para vocês. E a Prefeitura realiza a revitalização das praças do município. Carreta bate em caminhão de coleta de lixo após pneu furar na BR-459 entre Pouso Alegre e Congonhal. E a operação resgata mais de 200 trabalhadores em condições análogas à escravidão. Este é o Jornal de Itajubá, que você vai assistir logo mais a partir da 1 da tarde. Não percam, eu estarei aguardando vocês. Jornal de Itajubá